Deus reina, povos, cantar de alegria, Aleluia! A fruta venceu, a morte e a luz venceu, o inferno, Aleluia! 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 Glória a Ti, Senhor, pois eis o dia feliz do Senhor, Aleluia! A vida venceu, a morte e a luz venceu, o inferno, Aleluia! 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 Glória a Ti, Senhor! Glória a Ti, Senhor, pois eis o dia feliz do Senhor, Aleluia! Cristo Jesus, amor superiço do mundo, Aleluia! 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 Glória a Ti, Senhor, que maravilha que o Senhor fez por nós, bendito é Seu nome, Aleluia! Cristo Jesus, amor superiço do mundo, Aleluia! 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 Glória a Ti, Senhor, Tu que nos alimentastes com a Santa Eucaristia, Aleluia! Glória a Ti, Senhor, e nos remer com Seu sangue, como a terra da cruz! Aleluia! 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 Glória a Ti, Senhor, concedemos a Senhora a alegria da Páscoa eterna, Aleluia! Glória a Ti, Senhor, com a terra da cruz! Vos que remeste nos com o Seu sangue e o madeiro da cruz! Aleluia! 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 Glória a Ti, Senhor